O Acadêmico do Curso de Direito poderá encontrar nesta 14ª edição da Semana Acadêmica o nosso já tradicional Tribunal do Júri, realizado em dois turnos na quinta-feira e mais cerca de 100 atividades nos três dias do evento, em ambos os turnos, incluindo palestras, debates e apresentações diversas, todos focados no assunto principal, ou seja, a tecnologia em prol da dignidade humana. É mais uma oportunidade que se apresenta para que discutamos o direito, fora da sala de aula, mas dentro do ambiente acadêmico, lembrando que também é uma excelente oportunidade para a realização de atividades complementares, bem como interagir com outros acadêmicos de cursos não jurídicos e mesmo com a comunidade do entorno da nossa faculdade. As inscrições estarão abertas em breve. Inscrevam-se e bom debate! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma